Oi, chama veriquete, oi, oi, chama veriquete, oi, chama veriquete, oi, chama veriquete. Oi, chama veriquete, 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 oi, chama veriquete Pocu balaiê, perejá, perejá Pocu balaiê, perejá, perejá Pocu, pocu, cantará com Deus Quejero, papaiocu Pocu, pocu, cantará com Deus Pocu, pocu, papaiocu Quejero, papaiocu, opu, opu Vambora para as famílias agora É o filho do Otalária E a cabeça é o cinto, mexe no cinto E todo mundo, vambora Olha que o filho está pulando Segura, veja o dançal O piru está pulando O piru está rodando O piru está rodando Ora roda o piru Sou a sereia do mar Eu sou, eu sou Eu sou a sereia do mar Eu sou, eu sou Estava deitada na areia Estou ouvindo o seu cantar Estava deitada na areia Estou ouvindo o seu cantar O carimbá É muito quente Da cintura só bate eu sou peixe Da cintura só cima eu sou gente O carimbá É muito quente Da cintura só bate eu sou peixe Da cintura só cima eu sou gente Oh, carimbá, amor Ai, que saudade Que saudade de salinas E toda a manhã pra mim Vai, que nunca É muito quente E aí